Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Venho com mais uma notícia do nosso canal, fofocando de tudo. Ricardo está conversando com Eric e diz na cara dele que vai votar nele, porque não gosta de briga, porque ele acaba absorvendo tudo e ele fala que não gosta muito da atitude de Eric e Eric diz, eu sou barraqueiro mesmo. E aí pessoal, o que é que vocês acharam da atitude de Ricardo por ter ido até Eric e falar do que ia votar nele e também dizer que não gosta muito das brigas e que ele briga muito. E aí, deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal, fofocando de tudo. E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário, deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima, tchau!